Voltamos com a dica da Juju! Uh! Oi, gente! Olha só, hoje eu vou falar sobre o blazer, que é uma peça que eu uso muito, inclusive estou com ele agora. O blazer é uma das peças mais clássicas, eu acho, do guarda-roupa. Todo mundo ou já teve, ou tem, ou vai ter um blazer em casa. Nessa temporada, os que estão mais em alta são principalmente os modelos mais alongados, tá? E o blazer, assim, apesar dele ser uma peça que surgiu como uma roupa, assim, um look de escritório, um look mais formal, hoje ele está bem longe de ser usado apenas em ambientes mais formais, né? E a minha ideia hoje aqui é justamente mostrar como a gente pode usar o blazer de uma maneira mais descontraída, um pouco mais cool. Para quem quer pensar na opção de blazer como um look de trabalho, claro que não é todo lugar que tu pode ir trabalhar de uma forma mais descontraída. Mas se o teu ambiente de trabalho permite isso, eu uso uma regra para equilibrar um pouco o look, tá? Por exemplo, assim, se eu estou com um jeans rasgado, uma camiseta, eu aposto nos pés em um sapato um pouco mais formal, um flat, uma sandália de tiras, um oxford, alguma coisa assim. Agora, se eu já estou com uma camisa e vou acompanhar com o blazer, daí eu gosto de usar um tênis no pé, enfim, dá uma quebrada no look. Por exemplo, nesse look com o jeans rasgado, eu optei por um flat mais tradicional no pé, uma camisa que, apesar de ser uma camisa, ela tem um modelo amarradinho, então ela não é uma padronagem, assim, super tradicional, e o blazer combinando com o flat. No look número 2, como eu estou com uma camiseta com uma pegada mais retrô, eu usei uma saia de cintura alta, tá? Em couro. E no pé, um tênis branco. O tênis branco que é clássico e ele vai bem com praticamente qualquer look. O último look, a minha aposta, foi uma calça em alfaiataria, já que a alfaiataria está super em alta, não só os blazers, mas como as calças também, uma blusa preto e branco. E no pé, um tênis com uma pegada meio oxford, metalizado. E aí, gostaram? No meu Instagram tem mais inspirações de looks, então me segue lá. E não deixe de comentar com a sua sugestão para o próximo vídeo, certo? Beijo!